Salve Frustados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai aprender um drible bem diferente. Bom, tá um pouco distante novamente, mas eu não preciso seduzir ninguém mostrando essa cara feiona pra vocês, não é verdade? A pessoa que eu tinha que se seduzir, eu já seduzi. Mas bom galera, sem enrolar, meta de 1500 pra esse vídeo, meta de like, sabe? 1500 pra esse vídeo aí, que a gente volta a ensinar dribles diferentes aí de street. Bom, o que a gente vai aprender hoje? É uma variação de um elástico no Ronaldo Gaúcho, bem diferente. Se liga só. Bem da hora, né? O bom e todo o tutorial que tem aqui no canal, a gente sempre separa por etapas pra ficar mais fácil de ensinar. A primeira etapa é bem simples, você vai levantar a bola e prender no meio das suas pernas. Simples, né? Assim quando a bola estiver presa nas suas pernas, no meio das suas pernas, a segunda etapa é deixar a bola escorrer pela perna, desta forma. A terceira etapa, acho que você já deve estar imaginando, justamente com fletar o elástico dando um toquezinho de letra, né? Bem fácil, bem simples. Fácil não é, mas vocês vão ter que treinar pra deixar, hein? Ó, prendeu. Tá, deixa eu escorrer. Bom, agora vamos pras dicas que vocês têm que fazer pra tentar prender o elástico e alguns erros pra ser evitados. A primeira dica é, justamente nesta etapa, a bola está presa no meio das suas pernas. Na hora que você fizer assim, você tem que deixar a bola escorrer. Se vai soltar, a bola vai escorrer por aqui, ó. Ela tem que escorrer pela sua canela, a lateral da tua canela. Ou, então, somente cair por ali. A segunda dica também é bem fácil. Na hora que ela estiver caindo, você só vai tocar com a ponta do pé aqui assim, ó. E pá, bem simples, tá? Algumas dicas pra você aprender e facilitar nessa segunda etapa, tá? Bom, um exercício. Coloca a bola do lado, assim, na lateral do seu corpo. Deixa pingar. Pingou uma, pingou duas, pingou três. Aí tenta fazer. Essa é a base do elástico. Agora, alguns erros que vocês têm que evitar na hora de execução. Primeiro erro é bem simples na primeira etapa. Na hora que eu levantar, prender na canela. Mano, prendendo aqui na canela dá até pra fazer. Porém, não tá certo. O segundo erro que vocês têm que evitar é que na hora, na segunda etapa. O segundo que você prendeu a bola aqui assim, você deixar cair. Mano, você tem que meio que deixar a perna aqui assim, ó. Cruzada. Porque é o tempo da bola vir aqui e você fazer o elástico. Caso você não cruze as pernas pra frente, opa, pra frente desta maneira, mano. E ficar reto, não tem como, ó. A bola vai bater no teu calcanhar. De novo, hein. Por esse lado. Primeira etapa. Não cruze as pernas. Viu como a bola prensou no calcanhar e não foi pra frente? Porque não dá. Então evita esses tipos de erros. Porque é bem fácil de se fazer quando você pega as manhas desse elástico. É só treinar isso. E claro, né. E claro, obviamente. Você precisa saber o elástico de letra do Ronaldinho. Se você não souber, não vai dar pra fazer. Prendi. Deixei as pernas cruzadas. Deixei escorrer. Fiz o elástico. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço de todo o coração pra que eu comprei o vídeo até aqui, mano. 1.500 likes é a meta desse vídeo, beleza? Deixa esse like aí, mano. Que é meio difícil aprender essas coisas. Repassar. Ou então editar, mano. Demora demais. Então é isso, galera. Sem enrolar. Valeu. Falou. Até mais. Quero ver todo mundo fazendo esse elástico aí, hein. Não é difícil, cara. Tchau.